Galás, me conta, cara, por que os jornais espanhóis estão tratando como uma guerra isso aí, né? Uma queda de braço, um cabo de força. Neymar dando uma forçada de barra pra sair. O PSG lá na dele dizendo, ó, tem contrato, etc e tal. Neymar fazendo Neymarzice. Pois é. Basicamente isso. A manchete no Brasil do NP seria essa. O Neymar pode pedir música no Fantástico de sair das erradas de times, né? Exatamente. A terceira, saiu mal do Santos, saiu mal do Barcelona e tá forçando pra sair mal do PSG também. Fala, Galás. Outra novela, né, Rodrigo? Outro drama, outra saída esquisita do clube, que eu acho que isso já tá evidente, né? Que ele vai querer sair. E a entrevista do Leonardo no Parisian de ontem, eu acho que ficou muito claro essa insatisfação, né? Até um pouco essa mágoa que existe hoje com o Paris Saint-Germain em relação a esse pedido do Neymar pra ir embora. O que eu queria realmente entender, Rodrigo, é por que ele quer ir embora. Porque ele quis ir pro Paris Saint-Germain há dois anos. Há dois anos, ele pediu pra ir pro Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain fez dele o jogador mais caro da história do futebol. Paga pra ele o segundo salário mais alto do mundo, né? Construiu todo o projeto esportivo do clube e da Copa de 2022 no Catar, porque no fim das contas o Paris Saint-Germain é do Catar, pegou ele como garoto propaganda de vários produtos, inclusive do governo do Catar, usando a imagem dele, né? Ou seja, ele foi praticamente contratado, mais do que como jogador, como um parceiro do projeto esportivo do Catar e do Paris Saint-Germain. E dois anos depois ele pede pra ir embora. Eu queria entender o que o Paris Saint-Germain fez pra ele, pra ele querer ir embora do Paris Saint-Germain dessa forma, e dessa forma ruim. Eu quero entender, Rodrigo, eu gostaria de ouvir o Neymar falar sobre isso. Falar por que ele quer ir embora tão desesperadamente do Paris Saint-Germain, depois de tudo que o Paris Saint-Germain deu pra ele. Porque até onde eu sei, Rodrigo, o Paris Saint-Germain deu tudo pra ele. Tudo. Tudo que ele pediu. De repente pode estar aí um pouco o problema, né? Então eu quero entender por que ele tá querendo ir embora. Por que ele não se apresentou ontem, né? Quando, segundo o Leonardo, era o dia dele se reapresentar, o Paris Saint-Germain soltou uma nota oficial falando que vai tomar providência, vai multá-lo, né? Por não ter se apresentado. O staff do Neymar disse que não, que já tava tudo combinado, que ele vai se apresentar na semana que... Ele tinha que se apresentar na semana que vem, né? Que o clube tá mentindo. Eu não sei, Rodrigo, mas ninguém obrigou o Neymar a ir ao Paris Saint-Germain há dois anos. E essa atitude do Neymar hoje, pra mim, mostra uma atitude egocêntrica, egoísta, e eu acho que é uma tremenda ingratidão por tudo que aconteceu nesses últimos dois anos. Então vamos ver o que acontece. Eu acho que é uma atitude perigosa e arriscada do Neymar, feia do Neymar, né? Porque você imagina se o Paris Saint-Germain... Não existe cláusula de rescisão na França. O Paris Saint-Germain tem que aceitar a oferta que ele achar melhor, né? O Leonardo, inclusive, na entrevista fala pro Paris Saint que ele só vai ser vendido se chegar uma oferta conveniente. E se o Paris Saint-Germain não aceitar a oferta do Neymar? Vai ter algum time, outro time... Porque a informação que eu tenho é que o Real Madrid não quer mais o Neymar, já tá totalmente descartado. Vai ter outro time que vai chegar com os 200 milhões... Porque o Paris Saint-Germain por que vai vender por menos, né? Ele gastou 222 milhões há dois anos. Vai chegar algum time que vai oferecer o que o Paris Saint-Germain tá querendo pra um jogador que saiu, como vocês falaram, saiu mal do Santos, saiu mal do Barcelona. Chegou um time ganhando isso, o segundo melhor cenário do mundo, jogando o mais caro da história. Será que algum time vai querer investir num jogador como esse? A única maneira que o Neymar consegue ainda fazer esse tipo de coisa é porque ele, o potencial dele, é melhor jogador do mundo. Só que o tempo tá passando. O Neymar já não é mais um garoto. O Neymar tem 27 anos. E todos esses problemas da atitude dele e também os problemas de contusão, o mercado dele tá se fechando cada vez mais, sabe, Rodrigo? E é preocupante porque ele é o melhor jogador do Brasil. A seleção brasileira depende dele pra chegar na Copa do Catar com chance de ganhar da Copa. Porque por mais que a gente viu o que a gente viu na Copa América, o Tite teve que tirar leite de pedra. O Neymar é fundamental pra seleção brasileira, mas é preocupante, eu acho horrível. Você falou do noticiário europeu que tá monopolizado pelo Neymar. Eu desafio alguém chegar pra mim hoje com uma matéria dos últimos seis meses de qualquer grande meio de comunicação europeu e me mostre uma matéria positiva sobre o Neymar em qualquer meio de comunicação grande da Europa, dos últimos seis meses. Eu desafio alguém me mostrar isso que não tem. Não tem. Realmente é muito feio. E a imagem do Neymar aqui na Europa hoje é a pior possível, Rodrigo.